Olá, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar sobre depressão. Para abordar o tema, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o doutor Saile Braga de Oliveira, médico-psiquiatra. Tudo bem, doutor? Tudo bom, querido. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, que é a saúde mental. Eu fico muito feliz de TV Câmara abrir um espaço para a saúde mental. Bom, a situação que levou-nos a convidá-lo a participar desse programa são as inúmeras informações que temos recebido a respeito dos índices de suicídio na região. Suicídio é uma consequência trágica, fatal, mas que em muitos casos está associado a quadros depressivos de quem o faz. E aí a gente tem dados da Organização Mundial da Saúde, do ano de 2015, que 20% de aumento na incidência de pessoas com essa doença, com a depressão, ou que representa mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo, provavelmente já está bem maior, porque isso daí a gente percebe que aumenta, doutor. Pode falar um pouco para a gente a respeito, qual a definição para os dias de hoje de depressão? Sim. O que eu gosto de falar sobre depressão, eu gosto de tornar o conceito muito palpável para quem está ouvindo. A depressão eu considero como uma desproporção sentimental. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de tristeza. Tristeza é doença? Não. Mas a desproporção dessa tristeza frente à tua situação de vida, aí está a doença. E aí a gente consegue definir a depressão como algo que vai te trazer disfunção. A definição que eu gosto é, depressão é uma desproporção de tristeza que te traz disfunção. A média mundial é de 4,5% da população acometida pela doença, com o diagnóstico, na verdade, né? Porque tem todos os que não têm o diagnóstico. No Brasil, 5,8%, um índice maior do que a média mundial. Estados Unidos, 5,9%. Um índice um pouquinho acima do Brasil. Quarta causa de afastamento do trabalho, porém, a projeção é que para a próxima década, as próximas duas décadas, se torne a doença que mais vai incapacitar as pessoas. Por que ela está em crescimento, doutor? Sim. Primeiramente, eu acho que a depressão, ela vai, ela foi trilhando um caminho aonde inicialmente era uma doença desconhecida, posteriormente foi uma doença de ricos, né? E agora é uma doença e é um problema de saúde pública, né? Esse aumento da depressão, ele se deve a alguns fatores. O desenvolvimento do Brasil, né? Mesmo tendo, tendo pouco desenvolvimento ali durante os anos, mas o Brasil é um país subdesenvolvido frente ao desenvolvimento. E aí você vai ver que os países mais desenvolvidos, eles têm um índice maior de depressão. Por quê? Porque há mais diagnóstico, né? Há uma população um pouco mais preocupada com a saúde mental e a população brasileira tem se preocupado mais com a saúde mental e tem buscado mais os hospitais. Eu estava fazendo plantão, eu faço plantão também em pronto atendimento e ontem eu fiz um plantão e os três primeiros pacientes que eu atendi no plantão foram tentativas de suicídio, né? Várias idades, a depressão não escolhe idade, não escolhe gênero. Então a gente, a gente começa a entender que talvez a forma que estamos levando a vida, né? Essa correria, talvez essa intenção de alta funcionalidade, funcionamos, temos que funcionar e nos cobramos a isso, talvez isso tenha nos frustrado. Eu acredito que a gente gerou, né? Alcançou ali um padrão de funcionamento utópico. Eu não consigo funcionar no padrão que eu quero e eu sempre vou me frustrar. E aí você tem distanciamentos familiares, então são multifatores. Mas o diagnóstico em si, maior procura, desenvolvimento do país. E o que a gente pode compreender, doutor, de ser uma doença que acomete homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos e pessoas na terceira idade, de todas as classes sociais e de todas as regiões? Em algumas regiões, às vezes tem algum foco um pouco maior, pode ser exatamente devido ao acesso da rede que possibilita o diagnóstico. Mas o que compreender disso tudo? Entendi. É interessante a gente pensar que quase todas as doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais. Eu não consigo te dizer, olha, tal causa, né? Isso aqui causa depressão. Não. Elas são multifatoriais. A gente tem o fator genético, que é o mais estudado, o mais compreendido e o mais provado, que realmente é um grande fator. E é impossível falar de genética sem falar de ambiente. Por quê? Porque se você tem pais depressivos, um pai depressivo, uma mãe ansiosa, você vai ter uma família instável, um ambiente instável. Então eu junto genética mais ambiente e aí eu tenho toda essa repercussão familiar. Em todas as idades. A questão do idoso é muito interessante se falar do idoso, porque a gente tem um aumento significativo de casos de depressão no idoso, justamente porque nós funcionamos num padrão tão alto que ninguém está pronto para se aposentar. Parece um sonho para todo mundo, eu quero me aposentar, graças a Deus eu vou me aposentar, mas você começa a perceber que ninguém está pronto para isso, para não funcionar, para ser talvez jogado no aposento. Com a perda da rotina, com a perda do desafio. Justamente, essa sensação de inutilidade, de inservidão. Então você vê que os idosos geralmente têm quadros depressivos relacionados a isso. E aí, claro, a gente vai ter perdas, quanto mais avançada a idade, mais os nossos amigos, os nossos entes queridos mais próximos se vão. Então você tem todo esse quadro que aumenta a questão depressiva no idoso também. Quando o senhor falou quadro genético, o que a gente pode compreender disso? Há uma relação entre a depressão e pessoas que se casam com a mesma familiaridade com sanguínea? Sim. É como todas as doenças, às vezes a nossa família carrega uma carga genética de doenças, e são genes, a gente chama de genes recessivos. Eles não estão ali para se manifestar, mas podem se manifestar. E se você tem um gene desse, eu tenho outro gene desse, e a gente se comunica, eu tenho muito mais chances, dobra a chance de eu ter doenças psiquiátricas, autoimunes, enfim. Então as doenças psiquiátricas a gente percebe que em populações um pouco mais afastadas, interioranas, pequenas populações onde existe muito esse casamento com sanguíneo, primos com primos, você vai ter uma elevação importante das doenças psiquiátricas. E não apenas nas formas simples, depressão, ansiedade, mas também questões de esquizofrenia, bipolaridade, quadros mais crônicos. Isso é muito comum. Eu atendo uma família que tem essa questão da consanguinidade, e na família a gente tem pelo menos uns cinco quadros. Eles tiveram muitos filhos, um casal de mais idade, tiveram oito filhos. Dos oito, cinco filhos têm problemas psiquiátricos diversos. Doutor, os desafios na pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos, estudos psiquiátricos, eles são grandes no caso da depressão especificamente. O senhor falou dessa situação consanguínea, o que dá para pesquisar, né? Dá para ter ali uma amostragem, dá para analisar, dá para falar com segurança. Com certeza. Mas tem muitas outras causas que não dá para apontar com segurança, porque há desafios na pesquisa que são difíceis ou muito trabalhosos, levariam muitos anos, e até alguns são impossíveis de se realizar. Por exemplo, buscar histórico da pessoa, histórico da família, comportamentos na infância, comportamentos na adolescência, traumas, tudo isso, que somados podem levar a quadros depressivos. Existe esse desafio? Existe essa busca, né? Quanto mais a gente avança nos estudos na questão psiquiátrica, vai sempre existir essa busca, né? Uma busca maior por compreensão, né? Mas essa busca, ela é muito científica, e é do entendimento de todos que a psiquiatria, ela passa um pouco da questão científica, porque a gente está lidando com coisas que nós não temos controle, não temos como controlar, como ambiência, como relacionamentos, né? A gente não consegue controlar isso. Nem medir muito. Nem medir, né? Então, justamente, esse é o grande desafio. Você vai ver em quase todas as doenças psiquiátricas, que são questões multifatoriais, porém, não se sabe bem a causa. Está tudo aí em estudo ainda. Quem sabe a gente chegue lá um dia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. No segundo bloco do Câmara Aberta, hoje recebemos a presença do doutor Saile Braga, de Oliveira, médico psiquiatra. Nós estamos falando a respeito de depressão. Definição. E agora eu pergunto para o senhor. Como é feito o diagnóstico hoje nos consultórios? Quais os critérios para chancelar que você está com sintomas de depressão? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós sempre estamos buscando exames. O paciente vai no consultório e ele quer um exame que diga que ele está com depressão. Ele quer uma comprovação. E o diagnóstico da depressão é estritamente clínico. Não tem exame para depressão. Pode ser subjetivo de um médico dizer que está e outro dizer que não. A gente fala que nós estamos 100% do tempo julgando, né? Então, às vezes, você está depressivo ao meu ver e não ao ver do outro. Isso é bem interessante você tocar no assunto. Uma vez eu atendi uma paciente, uma pessoa assim, uma mulher muito bonita, deslumbrante, assim. E ela chegou no meu consultório e falou, doutor, eu estou depressiva. Isso lá em São Paulo. E eu, não. Como assim você está depressiva? Olha a tua aparência. E ela colocou para fora algumas coisas que realmente sustentaram o diagnóstico de depressão. E quando houve o tratamento, você vê que houve uma melhora infinitamente. Ela consegue ser muito mais bonita do que ela era naquele momento. Então, você vê que a depressão, a gente fala que não existe uma lista que eu vou dizer, ah, o José e a Maria estão com depressão. Existe a depressão do José e a depressão da Maria, né? E aí a gente vai ter que fazer toda essa análise, né? De como é que é o seu funcionamento, como você está funcionando agora, quais são os débitos que isso tem de trago. E dentro disso, a gente começa a exercer o tratamento que pode ser medicamentoso ou não. Muita gente acha que só trata a depressão com remédio. Não. A questão terapêutica é infinitamente mais importante. Eu digo que a medicação te empurra, mas é a terapia que te direciona. Então, a gente tem essas duas coisas. Multiprofissional também. O psiquiatra faz essa abordagem clínica e encaminha para outros profissionais? Sim, sim, com certeza. Hoje a gente entende que o tratamento da saúde mental tem que ser com uma equipe multiprofissional. Esse diagnóstico pode ser feito até por um clínico do posto de saúde, por um psicólogo, né? E são profissionais que devem estar adequados para realmente enxergar a necessidade de um tratamento mais imponente ou não. Mas a equipe multiprofissional é extremamente importante, né? A gente vê nos CAPs, em clínicas também de internação, onde a gente não tem só psicólogo e psiquiatra, mas a gente tem enfermeiro, técnicos em enfermagem, a gente tem fisioterapeutas, né? Tem toda uma equipe trabalhando para melhorar a saúde mental dessa pessoa. Doutor, o diagnóstico de depressão geralmente está associado a quadros de ansiedade e estresse? Sim, sim. Hoje a gente observa que a ansiedade, o estresse, ele é muito mais socialmente aceito, né? E geralmente o paciente vai chegar no consultório com uma queixa ansiosa, né? Doutor, estou bem ansioso, estou muito estressado, meu trabalho, enfim, ele vai colocando as razões dele para a ansiedade. E às vezes você enxerga isso, você consegue ver que tem uma coisinha a mais, mas você trata a ansiedade, né? A gente está tratando o sintoma. E depois que a gente trata isso, a gente enxerga processos depressivos, né? Eu acho que mesmo nós chegando a esse patamar de discutir saúde mental abertamente, mesmo assim ainda existem muitas pessoas que têm o preconceito de buscar um profissional, né? Então buscam com queixas socialmente aceitas. Além disso, como eu sempre falo, esse nosso alto padrão de funcionamento muitas vezes nos frustra, né? E aí eu começo a ter medo de ir trabalhar, né? Às vezes tive um conflito com o meu chefe ou com algum colega de trabalho, isso me gera ansiedade em relação ao trabalho. Essa ansiedade faz com que eu não funcione. Eu não funciono, eu me frustro. Quanto mais frustrado estou, mais medo tenho. E aí eu entro num ciclo vicioso, ansioso, depressivo. Doutor, e quando a gente começa com esses primeiros sinais, lá da ansiedade, lá na gênese, lá no estresse, e aí buscamos as fugas pelos vícios, que entre os diversos vícios, tem os vícios das drogas lícitas e ilícitas, e que vão retardando, vão mascarando sintomas e retardando as medidas, né? As providências, às vezes por anos, décadas. E que quando lá na frente uma hora estoura, uma bola de neve foi formado, um acúmulo do quadro depressivo já está instalado e praticamente mórbido, e aí? O que fazer, né? A gente considera a dependência química, seja ela de drogas lícitas ou ilícitas, a gente considera a dependência química como doença. Mas eu confesso para você que eu nunca vi um paciente apenas dependente químico. Geralmente você vê um paciente dependente químico com instabilidade de humor, dependente químico com depressão, dependente químico com ansiedade. Então a gente entende que a busca disso é realmente uma forma de eu tentar fugir, às vezes fugir ou às vezes até tratar o que estou sentindo. Então as pessoas, às vezes na busca de... a gente percebe, sabe uma coisa, nos jovens, a gente percebe essa necessidade de inclusão social. Hoje a gente vive um momento de dificuldade de aceitação social, de grupos sociais, e o jovem às vezes ele entende que o uso de drogas faz com que ele se insira numa micro sociedade, ele se sente aceito. Então você vê que uma carência comportamental, emocional, gera um vício. E quando temos o vício além dos processos depressivos, geralmente o tratamento ele é internação. Dificilmente a gente consegue tratar um paciente sem tirar ele desse ambiente que vai levá-lo aos vícios, levá-lo à busca das drogas ilícitas ou ilícitas. Então a internação é um tratamento muito mais efetivo. Geralmente o paciente fica... Pode ser em hospitais, mas também em comunidades alternativas ou terapêuticas. Comunidades terapêuticas, sim, sim. É retirar ele daquela ambiência. Isso, quando você retira o paciente do ambiente, o paciente ele para de ter esses estímulos que ele está tendo diário. E aí ele começa a realmente vencer essa dependência. Vencendo essa dependência, às vezes até ele consegue voltar ao mesmo ambiente. Mas a gente sempre orienta que o paciente saia do ambiente. E quando a ansiedade e o estresse são aliviados com cigarro, álcool ou medicamentos já psicotrópicos? Sim. Isso existe muito, né? A gente tem aí as drogas socialmente aceitas, né? O cigarro, o álcool e principalmente as medicações, né? Hoje o índice de pessoas com problemas psiquiátricos viciados, dependentes de medicação é algo muito assustador. E a gente entende que a diferença de remédio e droga não é a composição, é a dose. Um remédio pode se tornar altamente lesivo se eu uso ele em uma dosagem maior. E essas pessoas, por não se responsabilizarem, por colocarem toda a responsabilidade em uma medicação, ou no álcool, ou no cigarro, elas vão tendo essa tendência a cada vez um uso maior, maior, maior. E daí eu entro em grandes problemas de saúde, né? Então, assim, essa questão a gente tem que ter muito cuidado com essa prescrição disseminada de antidepressivos. Quando a floxetina surgiu, era considerada a pílula da alegria, comprimido da alegria. E era prescrito sem muito critério. E hoje a gente entende os malefícios que isso causa. Então, tanto a questão do álcool, cigarro, que são socialmente aceitos, a gente deve ter muito cuidado para não fazer essa fuga, tentar o caminho mais curto. Doutor, as causas da depressão além, porque, assim, a gente pensar nas causas, não só nos quadros clínicos anteriores ao estado depressivo, mas também em situações, em gatilhos, em emoções. Quais são essas causas? A gente observa que hoje nós vivemos querendo controlar tudo. Eu sempre quero buscar o controle de tudo. E a vida nos dá algumas lições, de que você não controla nada. E frente a isso, frente a esse descontrole, muitas vezes a gente tem essa sensação. Eu não tenho mais chão. E aí a gente tem as perdas de entes queridos. As perdas de entes queridos e os lutos mal resolvidos são uma causa muito grande de depressão crônica. Aquela depressão que o paciente está tratando há 2, 3, 4, 5 anos e não melhora. Porque ele enxerga nessa perda um problema insolucionável. Nós temos também a questão... Eu costumo dizer uma coisa, sabe? Eu costumo dizer que nós precisamos nos conhecer. Eu preciso ter autoconhecimento. Enquanto eu não tiver o autoconhecimento, sempre eu vou me expor a situações. Então tem pessoas que não conseguem ter relacionamentos saudáveis, tem dificuldades financeiras. E tudo isso serve como fator de instabilidade. Qualquer fator de instabilidade emocional pode ser uma potencial causa de depressão. Seria, então, o pertencimento a um grupo saudável uma forma de prevenção. Com certeza. Pelo sentimento de pertencimento. Também. E aquela questão de que só é feliz e só faz os outros felizes. Quem é feliz para ser? Então eu preciso ser feliz sozinho. Eu preciso ter os meus métodos saudáveis de escape. Eu sempre falo para o paciente, ah, doutor, estou triste. O que te faz feliz? É uma pergunta simples que muitas vezes nós não atuamos. nós não fazemos nada que nos faz bem. E aí reclamamos que estamos depressivos. Então justamente o autoconhecimento ele faz com que você tenha essa gestão. O que eu vou fazer? Aonde eu vou me expor? O que posso fazer? O que me maltrato? O que devo evitar? Porque quando você faz essa gestão você realmente reduz e muito essas potenciais causas. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o terceiro bloco. No terceiro e último bloco do Câmara Aberta, hoje está conosco o doutor Saile Braga de Oliveira, médico-psiquiatra. Nós estamos falando sobre depressão. Bom, doutor, você pode falar para a gente por que a depressão tem sido cada vez mais um problema de saúde pública e cada vez mais agressivo à sociedade? Até porque a política pública para a saúde mental ela é ainda muito deficitária em todo o país. O que está acontecendo? Sim, sim. A gente entende, né? A gente já falou desse processo que a depressão passou entre uma doença desconhecida a um problema de saúde pública e se vira um problema de saúde pública quando se mexe no financeiro. Então, o que a gente vê? A gente vê que a depressão é uma doença de altíssima morbidade e mortalidade. Então, ela é uma doença que, como não tem uma faixa etária específica, ela vai atingir a classe que produz, a classe produtiva. Existem dados sobre suicídio que mais ou menos 60% dos casos de suicídio do paciente é depressivo, né? Você tem um quadro de depressão associada e o suicídio na população geral ele entra ali entre as 20 causas de morte. Na população jovem, entre 15 e 30 anos, ele se torna a segunda maior causa de morte. E chegou entre as crianças também. Entre as crianças também. Hoje a gente tem essa disseminação de alguns vídeos, de alguns tutoriais, né? Eu vejo pacientes que falam Ah, doutor, você entra em fóruns e tem pessoas ensinando o suicídio, né? Então, realmente se tornou um problema de saúde pública porque você vai ter disfunção. E uma pessoa que não consegue funcionar é uma pessoa improdutiva. E é por isso que nós temos um déficit imenso financeiro de ganhos e também de gastos com a saúde porque se é um paciente que fica geralmente muito tempo afastado, dificilmente você vai ter um paciente depressivo que fica dois meses afastado e volta ao trabalho, né? Então, o déficit é muito grande. E como a gente sabe, essa projeção de que a depressão vai ser a doença que mais afasta, né? Mais atrapalha essa população produtiva. Então, a gente precisa fazer algo, né? E as políticas públicas precisam atentar para isso, justamente. A saúde mental ainda está vinculada ao valor aquisitivo, ao pagamento de uma consulta que custa em média de 200, 300, 400, 500 reais. 600, sim, justamente. E medicamentos que nem sempre estão disponíveis na rede pública. Isso. Então, independente do governo e independente de quem esteja no governo, vai ter que pensar em estratégias para a saúde mental. Com certeza. Quando você fala da medicação, assim, é tão incrível a gente ver, né? Eu trabalhei em municípios muito pequenos aqui em Santa Catarina, na área de psiquiatria. E, assim, um dos menores municípios que eu trabalhei foi um dos lugares que eu vi mais medicações, né? Tinha mais medicações ao seu dispor para o tratamento. E aí você percebe uma população muito mais estável, né? Às vezes a gente tem dificuldade de estabilizar o paciente porque um mês tem a medicação, outro mês não tem. As medicações melhores, que vão dar uma resposta muito mais rápida para o paciente, não tem. E a gente precisa ter realmente essa visão de que o investimento na saúde mental vai reduzir muito esse déficit de afastamentos, né? De internações, de suicídio. Então, é um investimento que vale muito a pena. Como é percebida a diferença entre a depressão e os outros quadros patológicos? Não os pré-depressivos, mas outros quadros patológicos. É interessante a gente pensar que as doenças psiquiátricas, elas conversam muito entre si. Então, é muito comum acharmos pacientes com várias doenças psiquiátricas. E a gente tem que tratar aquilo que está mais em cima e depois a gente vai aprofundando nesse tratamento. Porém, a depressão, ele é um quadro de total tristeza. A gente fala de desprazer. Uma coisa que a depressão causa no paciente é um desprazer. Antes ele gostava de fazer isso, de fazer aquilo, e hoje ele não tem prazer nenhum naquilo. Geralmente, o paciente depressivo também não gosta de se expor. Ele não gosta de expor a sua tristeza. Diferentemente da bipolaridade, onde eu tenho uma depressão mais agressiva de um paciente que gosta de se expor, que gosta de fazer aquele teatro. Diferente da ansiedade, onde eu tenho um paciente que quer muito funcionar, mas tem medo de funcionar, o depressivo ele não quer. Ele está isolado, ele está ali enclausulado e daqui a pouco esses pensamentos autodepreciativos se tornam tão grandes a ponto do pensamento de suicídio, perda de autocuidado, pacientes que têm dificuldade de tomar banho, escovar os dentes, comer. Tem pacientes que entram em quadros de desnutrição importantíssimas por depressão. Então, a gente observa que a depressão justamente joga o humor do paciente lá para baixo. E essa é a diferenciação das outras comorbidades psiquiátricas. Geralmente, o humor não é tão baixo quanto a depressão. E como não confundir a depressão com outras tristezas que são saudáveis? Sim, sim. A gente fala que sentimento não é doença. justamente essa definição, essa diferenciação, na verdade, ela se faz quando eu olho para a definição. A gente falou que a definição é justamente desproporção. O que aconteceu na sua vida? Tem paciente que chega aos prantos, no consultório, tá, mas o que aconteceu? Ah, eu perdi meu pai. Tá, quando foi isso? Ah, foi semana passada. Ele está com um sentimento totalmente congruente com o que está acontecendo na vida dele. Isso não é doença. A gente precisa respeitar o luto. Isso é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Existem estudos que falam dos benefícios do tratamento do luto. Existem estudos aí que estão evoluindo na questão do benefício do tratamento medicamentoso para o paciente que está em luto. Mas essa diferenciação é extremamente importante. A gente precisa viver o nosso luto e o seu luto depende, o tempo que você passa de luto depende da tua proximidade com as pessoas. São tristezas que realmente estão aí, né? Outra coisa que a gente precisa ver é a disfunção. A tua tristeza está te impedindo de funcionar? Por quanto tempo ela está te impedindo de funcionar? Quando você começa a entender não só a intensidade do sentimento, mas o tempo do sentimento, aí sim você diferencia um quadro depressivo de uma tristeza normal. Doutor, uma tristeza normal pode gerar um quadro depressivo? Com certeza. Mas aí a gente sempre está vendo a intensidade e a duração. Doutor, o que fazer para se prevenir dessa doença? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deve encontrar formas saudáveis de nos fazermos felizes. O ser humano ele sempre está buscando a felicidade. E eu acredito que a gente tem uma carência que é essencial nossa. Está na essência do ser humano. Se nós não tivéssemos essa carência, a gente não se incomodava e a gente não caminhava. Então, autoconhecimento, saber o que te faz bem, saber o que te faz feliz, entender o que te faz mal, entender que você não é perfeito, entender que você precisa evitar certas coisas, entender que você precisa ter equilíbrio de vida e esse equilíbrio precisa estar tanto nas questões profissionais quanto sociais. Socializar. O ser humano precisa ter pontos de apoio. Quanto menos a gente socializa, menos pontos de apoio eu tenho se precisar. Então, grupos terapêuticos, grupos religiosos, esporte, são coisas que realmente nos asseguram, nos tornam felizes sabendo que vamos ter tristezas, vamos ter momentos para baixo e é nesse momento que eu preciso ter as minhas artimanhas pessoais. Eu acho que o autoconhecimento é a chave principal de tudo. O que não dizer para uma pessoa que está em depressão, doutor? Isso é bem interessante. Em geral, o paciente depressivo está em um momento de muita autodepreciação. Então, ele não tem valor, ele não tem servidão e quando você chega para esse paciente e fala faça por você, você precisa fazer por si, invista em você, dificilmente você vai atingir essa pessoa. Porque essa pessoa precisa ser acordada das suas responsabilidades. A gente fala que é um ciclo, primeiramente eu faço pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, amigos, e depois eu começo a entender que fazendo por mim eu também faço por eles. outra coisa, nunca diminua o sentimento. Só quem consegue dimensionar sentimento é a pessoa. A gente usa escalas, eu falo para o paciente, está em uma escala de 0 a 10, quanto é que está a tua tristeza? Para a gente tentar se organizar nesse sentido, mas nunca reduza, nunca diminua. Tente buscar conhecimento sobre o assunto, conhecimento liberto, conhecimento quebra os teus preconceitos e sobre o assunto. E nunca desampare, nunca desampare uma pessoa depressiva, ela quer estar só, mas ela não pode estar só. Sempre esteja lá. Independente dos fatores externos e psíquicos, existe a parte orgânica do cérebro, o organismo do indivíduo. O organismo, às vezes, ele pode entrar em taxas, em modos de funcionamento que são depressivos e aí não tem a vontade, não, sozinha não vai dar conta. Sim, justamente. Quando a gente está falando de quadros crônicos, a gente tem um quadro que é muito comum na psiquiatria que é a distimia. A distimia é como se fosse uma depressão crônica leve. É um paciente, parece que, sempre está depressivo, parece que o normal, o comum dele é a depressão. E, realmente, nós temos ali fatores fisiológicos que geram questões depressivas. A gente até refere que o ser humano, ele faz essas alterações por questões adaptativas. Então, às vezes, eu estou indo de muito, de peito aberto para tudo, às vezes, eu estou realmente indo além do meu limite e o corpo é tão inteligente a ponto de me frear de alguma forma. Se ele não consegue me frear fisicamente, ele me freia sentimentalmente. E aí, obviamente, quando fizermos exames desses pacientes, taxas de serotonina, dopamina, a gente vai ver que está tudo muito baixo. E a questão orgânica existe, sim. Obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado por atender o nosso convite. Desejamos um excelente trabalho para o senhor. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a todos. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a este programa pelo canal 9 da Blu TV, pelo canal 14 da NET e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite e até a próxima. E aí, eu vou te ver.